Eu sou psicóloga, me formei em março de 2018 e já vim para o Moinhos fazer a pós em psicologia hospitalar. A pós do Moinhos é diferente porque ela me proporcionou uma nova visão. Eu saí da faculdade com uma visão e ao chegar aqui na pós eu tive um novo universo que foi me apresentado em sentido de aprendizagem. E agora quando eu cheguei no Moinhos na pós eu consegui ter esse olhar, um olhar de sempre buscar mais, de me qualificar. Porque é pelo nosso paciente que a gente faz isso. Esse olhar humano de querer buscar mais por eles é algo muito gratificante. A gente entra um aluno e sai realmente outro. Uma outra visão, né? Para ir buscar novos espaços para realmente evoluir e cuidar do paciente.